E aí galera, Wolf aqui, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, e hoje é um assunto bem típico, um assunto que tá em trending no momento, hoje vamos falar do Everson Olhos, mano, eeeei que legal! E eu sei que tem muita gente por aí que nutre um ódio em especial por canais de comentários que falam sobre trending, tá ligado? É mais ou menos assim, mano, eee, bando de abutre, bando de abutre, eee, tudo que eu tenho pra falar pra essas pessoas que nutrem esse ódio em especial é que, mano, todo mundo faz vídeo de trending, cara, todo mundo em algum ponto faz vídeo de trending, e ninguém se importa, ninguém se importa no fim do dia. E basicamente é isso que eu queria dizer, mas sem muita enrolação, vamos direto aqui pras notícias, não é mesmo? Mas enfim, o que tá acontecendo, caso você não saiba, e caso você não acompanhe o nosso amiguinho Furry, Fluffy, do Treta News, é que, basicamente, a namorada do Zoyo, que também era sua cameraman, estava em um relacionamento com o Zoyo há mais ou menos um ano e cinco meses, e recentemente ela descobriu que durante sete meses ela estava sendo traída, mano, exatamente, traída. Mas o que eu não entendo, o que levou a ele a fazer o que ele fez, que foi o seguinte, a gente namora um ano e cinco meses, a gente tava muito feliz junto, tinha esse problema de eu querer que assumisse, mas ele não queria de jeito nenhum, mas eu deixava passar, mano. E eu descobri por uma menina que entrou em contato comigo que ele tinha outra namorada já fazia sete meses, e essa menina não sabia que eu também era namorada dele, e ela ficou muito abalada também, ela também chorou porque ela tava gostando dele. E ela me mandou todas as fotos, me mandou todos os prints, ela me mandou tudo, que eles estavam tendo um relacionamento já faz sete meses, mano. Ou seja, eu vi as datas, ele saía da minha casa, ele já ia ver ela e falava pra mim que ia dormir, mano. Ele levou ela pro Hopi High, coisa que nunca me levou. Eles trocavam várias ideias de ter algo sério juntos, entendeu? E ele sempre falava pra ela que eu só era amiga dele, que eu era só cameraman, você entendeu? O auge do negócio, você entendeu? A gravidade da situação. E o problema é que não foi só eu descobrir, eu vi vídeo, mano, dos dois se beijando. Ah, mano, sabe? Traição, mano. Traição é coisa de gay, velho. Tipo, pô, trair a namorada, mano, por sete meses. Que gay. Mas sério, mano, brincadeiras à parte, eu acho que traição é uma das piores coisas que você pode fazer com alguém, sinceramente, mano. Porque isso não só afeta você, mas afeta todas as pessoas ao seu redor. Como ela mostra nesse clipe aqui, que também afetou a avó dela e a mãe dela, que estavam basicamente chorando, porque gostavam muito do Zoya. Não, ninguém ouve, ela não ouviu a mãe dela, ela sofreu até hoje, porque a mãe dela falou assim, Larga enquanto é tempo, porque esse homem que você tá não vale um prego, ele te trai, faz isso, faz aquilo. E eu sei o que você deve estar pensando aí. É, Wolf, Wolf, Wolf. Você deve ter muita experiência com traição, né? Web namoro, mano, web namoro corno. É, deixando as piadas de lado, mano, deixando um pouco as piadas de lado. Sim, eu tenho bastante experiência com traição, com pessoas mais próximas de mim do que você imagina, tá ligado? E, mano, basicamente, eu acho que traição é uma das coisas mais imbecis de você fazer com alguém na fase da Terra, tá ligado? Porque, como eu falei, não só afeta tu, mas afeta todas as pessoas ao seu redor. E é uma coisa que eu, basicamente, considero um tanto quanto imperdável. Porque, pelo menos, eu ainda não sou capaz de perdoar uma coisa dessa. Tipo, essa situação não teria acabado de uma forma bem mais de boa, bem mais saudável, se o Zóio chegasse pra ela e falasse, pô, é, não dá mais, eu tenho outra, eu tô gostando de outra. Pode doer no começo, mas acho que, a longo prazo, é uma decisão sábia a se tomar. Mas o que acontece é que o Alec também postou algumas coisas no seu Instagram. E eu vou ler aqui um print de uma conversa que ele teve com o Zóio. Servizo quando eu morrer ser divulgado e zoeira no meu velório que vão fumar a minha cinza e falando que eu tô no inverno. Valtando de respeito com a minha casa e ser visita pra estranho ficar vendo esse guardo e já tô cansado de tudo isso. Todos te amam. Que eu continuasse ter minha vida normal trabalhando de servente, de pedreiro e vivendo a minha vida. É, sabe as palavras de Everson, Zóio e Alec, mas não sabe as palavras. E o Alec também postou um vídeo de um pastor que foi na casa dele, dele convidou o Zóio pra ir lá e tal. Mas, olha isso, cara, olha isso, 12 minutos de reza, mano. Eu não tive paciência de ver, desculpa, guys, eu não tive paciência, mano. E por último, mas não menos importante, o Zóio postou no seu story do YouTube ontem. Canal será deletado amanhã. Agradeço a oportunidade que todos me deram, mas cansei da fama, tudo e todos. É, eu não sei qual é a razão do Zóio querer, entre aspas, deletar o canal dele, porque até agora ele não deletou, mano, então eu não sei se ele vai mesmo deletar. É tudo begadinha, garai, Alec. Mas, se ele realmente cansou de toda essa vida de famoso, entre aspas, talvez, não sei se deletar o canal seja uma boa opção. Tipo, não seria só se afastar um pouco que seria melhor? Na minha teoria, eu acho que foi pelo hate que ele tá tomando por esse novo Exposed. E é o seguinte, mano, basicamente é só fazer a mesma coisa. Se você ficar fora da internet por uma ou duas semanas, talvez, se você voltar, sejamos realistas, cara, ninguém mais lembra, mano. Ninguém vai mais dar a mínima. E eu sei que é duro falar isso, mas é a realidade, mano. Ninguém dá a mínima. É só, é só, dá um tempinho, mano. Dá um tempinho e volta aí com o canal e tal. Enfim, em todo esse caso, o Zóio ainda não se pronunciou, que, sei lá, dá em entender entre as entrelinhas, que ele realmente traiu a namorada, por sete meses. E agora eu não vou chegar aqui e apontar o dedo na cara dele e dar uma de juízo do YouTube, tipo, uã, ha, ha, seu lixo, escroto e sei lá o quê, babacão. Até porque, sei lá, eu acho que é muito mais saudável ele se resolver com as mulheres, tá ligado? Com as duas mulheres da história, do que eu chegar aqui e um cara que tem uma foto de lobo no perfil, apontar o dedo na cara dele e falar, hã, você é um lixo. Mas, enfim, tudo que eu tenho pra dizer pra vocês é que não traem suas namoradas, cara. Galera, isso é coisa de gay, velho. Traia a namorada, mano, é tchola isso. Isso é tchola, mano? Zóio, tu traiu tua namorada, mano. Eu lamento dizer, mas eu vou ter que falar aqui a verdade nua e crua na sua cara que tu é tchola, mano. Tu é tchola. Uou, roasted. Sinceramente, alguém sabe o real significado dessa palavra? Porque eu até hoje não sei. Mas, enfim, mano, basicamente, essa era toda a minha opinião e eu queria comentar sobre o caso aqui com vocês. Então, é isso. Muito obrigado aí por me assistir até aqui. Muito obrigado. Tenham um ótimo fim de noite. Tenham um ótimo sono. Durmam bem. E, se possível, aí, deixa o like aí. Compartilha o vídeo. E o que mais? Comenta aí o que tu achou do caso. E, se possível, também comentar algo que eu possa falar no próximo vídeo. Eu agradeceria imensamente. Mas, enfim, muito obrigado aí, galera. Até o próximo vídeo. Eu fui. Até mais. Tchau, tchau, mano. Yeee!